Música Bancor Brás pode ter que indenizar cliente por má prestação de serviço em hotel conveniado. O entendimento é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, a cliente reservou hospedagem para ela, o marido e a filha de 4 meses, em um hotel no Ceará por meio do Clube de Turismo da Bancor Brás. A cliente disse que ao chegarem ao hotel, a reserva não tinha sido feita e o quarto que conseguiram tinha um cheiro forte de veneno. Ela relatou que além do hotel ser isolado e não ter segurança, o ambiente era insalubre, tinha insetos e as piscinas estavam sujas. A mulher entrou na justiça com a justificativa que a Bancor Brás foi negligente em não efetuar as reservas, além de ter faltado com o dever de vigilância sobre a qualidade do hotel. O processo chegou ao STJ e o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, não concordou com a decisão da Justiça Estadual de que a Bancor Brás não seria responsável pelos serviços prestados pelo hotel. O ministro explicou que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa e que a própria campanha publicitária do Clube de Viagens gera uma expectativa de segurança e conforto para aqueles que se hospedam na rede conveniada. Como os ministros entenderam que a Bancor Brás não funciona como uma mera intermediadora entre os clientes e hotéis, a turma determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.